Eu nunca fui demonstrar o que estou a sentir Emoções são difíceis de se exprimir Mas hoje vejo que estou a bater mal Tu tens um jeito que não é igual O meu peito bate forte, não controlo Meus amigos, pode ser que eu virei bolo E para o meu espanto, só te querer tanto Calor e frio, me põe a perguntar A final é assim, quando falam de amores 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 Eu era armado e arrogante e prepotente Eu não me achava o mais branco do continente Eu era o tal que ninguém me fazia frente Eu comia todas as celas e de forma diferente Malandro como era, safado como era E as novias me chamavam papo, o king da xeira O mister e a xeira, o dono da galera Tico, 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 mel, a mônica, a veronica e a vera Cara trancada, a marrotada Eu só gostava de tu, 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 rata Mas quando conheci a Vanessa, mandrei de perder a cabeça Perdi o seguro e a enza, minha vida era só promessa Estou estranho e me faz a rir a doa Parece outra pessoa É engraçado quando junta a maneira que o tempo voa Da dança A final é assim, quando falam de amores A final é assim, ué Quando falam de amores Eu errei A final é assim, quando falam de amores A final é assim, ué Quando falam de amores Eu errei E para o meu espanto Todo te queres tanto Mas a final é assim, ué Colores frios Me põe a perguntar A final é assim, quando falam de amores A final é assim, ué Quando falam de amores Eu errei A final é assim, ué Quando falam de amores Afinal é assim, ué Quando falam de amores Ué Tropeiras em nome